Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Acabando de acordar, com ressaca. Eu só queria convocar as mulheres que ontem estavam presentes no evento para vir para o pós-festa, que seria essa daqui. Olha, gente. Olha, vocês mulheres que ontem estavam aqui. Por favor, compareçam na residência de novo. Amiga, quantos babados para a gente? Rapaz, se não der separação dessa vez, não vai dar mais, não. Mas vocês, homens, não se preocupe, não. Vocês maridos. Eita. Se você está se preocupando, você não dá de volta, não dá nem casa. Eita. O que é isso, Jussana? Isso é um carro que não deu, né, amiga? Não doeu, né, que aconteceu? Eita. Quais lhe faltam, só foi de um e-pós-teto. E aí, mãe, bebeu muito ontem? Todas. Eita. Pediram Uber para as três bebidas. Imagina ver para o carro Uber. Não achei que eu botei muito, não. Tu achou que foi o que é natural? Achei, aí hoje a mulher falou assim, ó. Sobe o olho assim, ó. Eita. Hoje a mulher me viu aí e disse assim, ó. Tu é amiga do Yarley, né? Aí eu e ela te reconheci só pelos cílios. Que é assim, de máscara? Aí tu trocai o olho de fora. É, amiga. É que parece uma asa, assim, de borboleta, de braboleta. Eu não acho, não. Achei que está lindo. Super natural. É. Eu também achei. Não, eu achei que era básico. Deveria botar era mais um. Se fosse, tu botava era mais dois. É quando eu fizer a manutenção, aí eu vou botar mais. Eita. Se fosse no arroba, eu falava. Mulher, mas a senhora tem que dar dicas de blogueira. Dicas de looks. Tipo, dicas de looks baratos. Dicas de looks... Mas não foi barato não, amigo. Aí foi muito caro. Eu paguei, não tive nenhum desconto. Eu vou dizer de onde foi. Vai vender, vai lucrar a minha custa. Eu não vou ganhar nada. É, tem que mandar, gente. Uns looks pra gente fazer provador. Entendeu? Quem quiser mandar lookinhos pra gente fazer provador, eu e a Rai pode mandar. Eu sei que o outro sou até mais bonita e o meu corpo é a melhor, em compensação do dela. Mas como a gente é bem parecida, a gente pode fazer até provador juntas. Então, se é uma loja tiver interesse, chama a gente, entendeu? Mas eu sei que eu sou a mais bonita, tô fazendo porque eu quero ajudar ela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.